Os salários vão baixar e os lucros aumentares vão baixar. Não queremos aqui o FMI. Mas sabemos que isto é uma rouba, que para cada euro que nos entregam, eles tomam dois. Que todas as condições sociais, todos os direitos sociais estão sendo retirados com esta intervenção. Então, o que estamos dizendo é que não desejamos esta intervenção. Os portugueses não tiveram a chance de dar sua opinião sobre esta intervenção, porque as eleições vão estar em duas semanas. E então, nós estamos rejeitando este plano de austeridade e rejeitando esta intervenção da IMF. Por causa da FMI e da Troika que estão entrando aqui em Portugal, e por causa das condições que nós temos em Portugal, muita desobediência, os preços estão muito altos, tudo está muito altos. Mas, claro, o salário e alguma ajuda para os trabalhadores, estão sempre aumentando. Quem é o FMI? Não é o FMI. E a confiança num futuro diferente e melhor. Somos muitos milhares.